Olá amigos do YouTube, que vocês estejam todos bem e com saúde, Paulo Romero do Meliponário Braz, hoje o Meliponário da Jandair, o Meliponário com as caixas modulares sextavadas, quadradas, isso é o Meliponário Urbano aqui em João Pessoa, e uma coisa que a gente, como eu falei já, eu tenho caixas sextavadas, caixas modulares, sextavadas de madeira, quadradas e caixas também plásticas, que eu sei que todo mundo já conhece, já que eu falo sempre, mas o que eu quero chamar a atenção hoje é aqui, algumas questões, eu coloquei um pouquinho de cerume na entrada das caixas, e as abelhas estão pegando, só para vocês verem a importância que é de fornecer cera, que com essa cera elas constroem os potes e as demais estruturas internas, e eu vou dar uma revisadazinha em uma caixa dessa, que eu achei uma coisa muito interessante, quero compartilhar com vocês. Como eu falei, essa caixa aqui, eu fui fazer uma revisão dessa caixa, como sempre a gente tem que estar revisando os enxames, e quando eu levantei o acetato, que é essa parte plástica, olha o que aparece aqui, a caixa está totalmente com essa tampa construída de geoprópolis, ou seja, gel de terra, é terra com própolis, que as abelhas retiram das plantas da região. Então aqui, em algumas regiões do Brasil, quando dizem, na região norte, onde a umidade do ar é muito alta, tem meliponicultores, tem criadores de abelha, que simplesmente induzem as abelhas a que elas construam essa tampa, abaixo da tampa original de madeira, e mesmo com todo o plástico, com todas as proteções que a gente coloca, para que ajude na transpiração do enxame, ou seja, isso aqui é um material poroso, e aqui as abelhas não conseguem sair nem entrar, porque dá para perceber aqui, é um material duro, material duro, a espessura varia entre um e dois centímetros, mas é poroso, então esse enxame consegue haver a troca de ar e de umidade entre o meio interno e o meio externo, eu vou abrir para a gente ver como é que está esse enxame, eu já desloquei aqui um pouquinho o módulo e vamos levantar, para a gente ver como é que está esse enxame, e que maravilha de enxame, o enxame está muito bom, um envólucrozinho aqui, eu sempre abro com o dedo, vocês sabem, para que, se for uma faca, alguma coisa, não prejudique os potes, nem as crias, e aqui, disco completamente nascente, aqui no meio não está meu dedo, é o que a gente chama de anel nascente, então o disco está completamente nascente, potes de mel, as abelhas estão pegando aqui, então o enxame, e isso é no segundo módulo, então com certeza no primeiro módulo está a postura nova, ou seja, o enxame está um espetáculo, e a gente vai olhar aqui como é que está embaixo, a parte de baixo desse enxame, como falei, está aí, a rainha linda, a rainha espetacular, e a postura nova, então caixa modular, sextavada, com uma postura espetacular, se eu fosse multiplicar, eu utilizaria o sobreninho na multiplicação, e essa parte de baixo aí, continuaria, então esse vídeo era só para mostrar aqui, a particularidade desse enxame, é que ele tem uma tampa construída de geoprópolis, e a postura está bem dividida, ninho, postura nova, a rainha aí como vocês viram, o sobreninho, postura totalmente nascente, então o enxame está um espetáculo, e com essa imagem aqui das abelhas jandaíras voltando para a caixa, eu vou encerrando o vídeo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.